Capítulo 11, eu quero continuar pregando das evidências do Espírito Santo em alta na nossa vida Evidências de que nós temos o Espírito Santo como prioridade na nossa vida Ele fluindo na nossa vida Eu recomendo que você assista mais uma vez o culto da manhã Pastor Teixeira pregou sobre domínio próprio E como isso é evidência do Espírito Santo em alta na nossa vida Foi maravilhoso Assista lá novamente no nosso canal do Youtube É Isaías capítulo 11, verso 1 Esse é o nosso texto dizendo Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo E nós falamos da última vez que isso está falando do reino de Jesus Cristo Está falando de um reino que haveria de vir Isaías estava profetizando Isaías é um dos profetas mais messiânicos que nós temos no Antigo Testamento E ele está falando sobre um reino que viria para essa terra E no capítulo 2 ele começa dizendo No versículo 2 Ele começa dizendo Repousará sobre ele o Espírito do Senhor E foi isso que nós vimos na nossa última vez que nós estivemos juntos Repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de entendimento O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor E da última vez nós falamos isso O Senhorio de Cristo é a liberdade que o Espírito precisa para agir na sua vida A primeira coisa que o Espírito Santo precisa E que você precisa checar no seu coração É se Jesus Cristo é Senhor da sua vida É a primeira evidência E não apenas como uma declaração Mas como uma crença do coração E falar que Jesus Cristo é o Senhor Nós estamos falando do reino dele na nossa vida Do governo dele na nossa vida Da plataforma de governo Como diz Mateus capítulo 6 verso 33 Mas buscai em primeiro lugar O reino de Deus, aleluia E a sua justiça Eu não sei se isso te empolga E todas as outras coisas Nos seriam acrescentadas O que o Espírito Santo precisa É que Jesus Cristo seja Senhor da nossa vida O Senhorio de Cristo É a liberdade Que o Espírito precisa Para agir na sua vida É a primeira coisa que nós vimos Isso fala de submissão Da nossa vida Não só a pessoa de Cristo Mas aos princípios de Cristo Se você for ler lá Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 7 Falando do sermão da montanha Você vai ver um novo princípio De estilo de vida Que ele tem para mim e para você Um estilo de vida do céu Um estilo de vida do alto Não mais o padrão desse mundo Não mais o padrão desse mundo Que é de derrota para você Mas um estilo de vida De quem perdoa É que é exaltado Um estilo de vida De quem se humilha É que será exaltado Um estilo de vida diferente do mundo Um estilo de vida diferente para mim Um estilo diferente para você É o estilo de vida do reino de Deus Você se alegra com isso Que Jesus Cristo chegou na sua vida Para mudar a sua vida Aleluia Mudar a sua vida por completo Ele não só chega para fazer de você Uma melhor pessoa Ele chega para fazer de você Uma pessoa totalmente nova Se alguém está em Cristo Aleluia É nova criatura As coisas velhas já ficaram para trás Eis que tudo se fez novo E por isso nós precisamos Renovar a nossa mentalidade Em saber que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida Quando você fala a palavra Senhor No grego Kyrios Kyrios significa que Ele é dono da sua vida Nós somos propriedade exclusiva de Deus A Bíblia chega ao ponto de dizer que o Espírito tem ciúme Quando você começa a se relacionar com os princípios do mundo Porque Ele não criou você para o mundo Ele não criou você para o inferno Ele criou você para a justiça Ele criou você para a paz Ele criou você para a alegria Ele criou você para o reino de Deus Você foi criado para o reino de Deus E a liberdade que o Espírito Santo precisa É a liberdade número um Que o Espírito Santo seja Senhor da sua vida E eu já quero ver com você A segunda evidência De que o Espírito Santo está em alta na sua vida Número um Nós estamos aplicando os princípios de Jesus Nós estamos adorando ao Senhor Jesus Número dois Nós precisamos nos certificar Que a palavra é o nosso É o fundamento da nossa fé A palavra é o fundamento da nossa fé E é muito interessante Eu estava estudando um pouquinho sobre isso E eu me lembrei De Martinho Lutero Século XVI Lá por volta de 1517 1516 Quando Martinho Lutero se levanta E ele diz Tem alguma coisa errada acontecendo aqui E ele começa a estudar a palavra Ele não foi a pessoas Ele foi a palavra E ele coloca as cinco características básicas Do que nós chamamos de reforma protestante E as cinco são A primeira é sola fide Ou seja Nós precisamos viver pela fé O ensino de que a justificação É somente pela fé E não pelas obras Onde é que Martinho descobriu isso? Na palavra Segundo, sola escritura O ensinamento de que a Bíblia É a única palavra Autorizada e inspirada por Deus A única fonte de doutrina cristã Você quer conhecer qual é a doutrina cristã? Está na Bíblia A palavra de Deus é a nossa doutrina A palavra de Deus é o nosso ensino Número três Martinho Escreveu Solos Cristos Ou seja O ensinamento De que Cristo É o único mediador Entre os homens e Deus Que por isso Não há salvação Através De nenhum outro Não há outro nome Que salva Jesus Nem o outro é merecedor Do meu louvor Vida eu encontro Pela graça Do Pai O teu amor Me conquistou Quarto Sola graça O ensinamento De que a salvação Vem pela graça Divina Divina E não como algo Merecido pelo homem Nós não fizemos nada Para merecer a salvação Ele quis nos dar Pela sua graça E nós recebemos Pela fé Diga Pela graça E eu recebo Pela fé E o último Ele fala Solideio glória O ensinamento De que a glória É devida Somente A Deus Ele é digno De receber Toda a nossa glória Nós adoramos a ele Não porque nós sentimos Nós adoramos Porque ele é digno De toda a honra De toda a glória É nosso prazer E o interessante Que Martinho vai usando Sempre sola isso Sola aquilo Sola outro Sola outro Chega de sola Aleluia E essa palavra sola Ela não significa Apenas somente Ela significa Fundamento Diga fundamento Então Martinho Está dizendo O fundamento é Cristo O fundamento é a palavra O fundamento é a fé O fundamento é a graça O fundamento é a glória De Deus Ele está falando Esse é o nosso Fundamento Ou seja O nosso fundamento É o que a gente vai falar hoje É a palavra de Deus A palavra de Deus É o fundamento Para a ação Do Espírito Número um Nós falamos Que a primeira evidência É o senhorio de Cristo É a liberdade Que o Espírito Santo Tem para agir na minha E na sua vida É a porta de entrada Do Espírito Na sua vida Mas número dois A palavra como fundamento É o fundamento Para a ação Do Espírito O Espírito Santo Não age Com base Naquilo que ele quer O Espírito Santo Age com base Na palavra Revelada De Deus Ele não vai contra A palavra Ele se baseia Na palavra Abra aí comigo Em Atos Capítulo 6 Por favor Isaías fala Que o Espírito Do Senhor Estava sobre ele Isaías fala Que o Espírito De sabedoria E entendimento E é isso Que a gente está vendo Espírito de sabedoria E entendimento Falando da palavra De Deus E Atos Capítulo 6 Você conhece Aqui em Em Atos Os diáconos São escolhidos E diz lá No verso 1 Ora Naqueles dias Multiplicando-se O número Dos discípulos Houve murmuração Dos helenistas Contra os hebreus Porque as viúvas Deles estavam sendo Esquecidas Na distribuição diária Então os doze Convocaram A comunidade Dos discípulos E disseram Não é razoável Que nós abandonemos A palavra de Deus Para servir as mesas Verso 3 Mas irmãos Escolhei dentre vós Sete homens De boa reputação Cheios do Espírito E de sabedoria O Espírito De sabedoria Repousa sobre ele O Espírito O Espírito do Senhor O Espírito De sabedoria E de entendimento E quando fala Que homens Cheios do Espírito Está falando Homens que tem Coração aberto Para Deus Homens Não só que conseguem Ouvir a voz de Deus Mas que número 1 Fizeram de Jesus Cristo Senhor da sua vida Estão baseados Nos princípios De Jesus E número 2 Ele fala Cheios do Espírito E de Sabedoria A palavra sabedoria Que Sofia Ela fala Do conhecimento Da palavra E da aplicação Da palavra Não é apenas O conhecimento Da palavra É o conhecimento E a Aplicação Porque conhecimento Que não é aplicado Não serve de nada Anote isso aí Por favor Conhecimento Que não é aplicado Não serve de nada Cheios do Espírito E de sabedoria Aos quais Encarregaremos Desse Serviço Então a primeira coisa Que eu quero dizer pra você É que a palavra de Deus A Bíblia A Escritura É Deus Falando Comigo Abre aí comigo Em 1 Timóteo Capítulo 3 Nunca separe a palavra Do Espírito E o apóstolo nos lembra que A letra mata Mas o Espírito Vivifica Nunca separe a letra Do Espírito Nós precisamos dos dois 2 Timóteo Perdão 2 Timóteo 2 Timóteo Capítulo 3 Verso 16 Diz que toda A Escritura é Inspirada A palavra em grego Lê Theopnestos Theopnestos Fala que ela é Soprada Vida Então o Espírito Santo Pega a letra E sopra Vida O que nós precisamos Pra viver É o sopro De vida O que nós precisamos Ao ler a palavra É o sopro De vida Então não leia a palavra Somente por ler a palavra Receba o sopro De vida Peça ao Espírito Santo Interaja com o Espírito Santo E diga pra ele Senhor eu estou lendo A tua palavra Então fala comigo Através da tua palavra Sopra em mim O sopro De vida Pra que eu possa Entender e praticar O conhecimento Que não é aplicado Não serve De nada Ler a palavra E não aplicar a palavra Não serve De nada Na nossa luta Contra o inferno E nós não somos Daqueles que retrocedem Nós vamos até o final Com a palavra de Deus Quem está comigo? Nós somos daqueles Que empenhamos A palavra de Deus Levantamos a palavra de Deus Porque a palavra de Deus É a nossa bandeira A palavra de Deus É o nosso alicerce A palavra de Deus É o nosso fundamento Como Deus diz Pra Josué Dela você não se move Nem pra esquerda Nem pra direita Porque quando você Aplicar os princípios Dela você vai ser Bem sucedido E quantos aí querem Ser bem sucedidos? Então não há Não é só conhecer A palavra É aplicar a palavra Todos os dias Na sua vida Nas coisas mais básicas Da sua vida No seu trabalho Na sua casa Na sua igreja Em todos os momentos Da sua vida A palavra de Deus É aplicável Por isso Por isso que a Bíblia Diz Que toda É escritura Toda escritura É inspirada Por Deus E útil Diga A palavra de Deus É útil É útil Para um ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Entenda Que quando a palavra De Deus Está sendo falada Você está sendo corrigido Deus está corrigindo O teu rumo Ele está te Educando Na justiça Pastor Fragari Sempre quando ele usa Esse texto Falando para Para a escola bíblica Falando que nós somos Justiça de Deus Ele fala Você nasce como Justiça de Deus Agora você tem que Aprender A ser Justiça de Deus E a palavra de Deus Nos educa A palavra de Deus É o nosso manual A palavra de Deus Diz assim Antes falavam Olho por olho Dente por dente Hoje eu falo Para vocês Amai os vossos inimigos A palavra de Deus Nos educa A nós sermos reis E rainhas No reino de Deus Quantos aí são reis E sacerdotes No reino de Deus Nós precisamos Da palavra Nós precisamos Do ensino É muito interessante Quando você vai Morar fora E você tem que Aprender Uma nova cultura E você tem que Guardar aquilo Eu me lembro Quando eu estava na rema Lá na África do Sul E o pessoal falava assim Quando pedirem Para você A sua Coca-Cola Não dá Eu fiquei ofendido Como assim não vou dar Eu sou generoso Ah você me empresta isso Porque na África do Sul Para o negro Emprestar é dar Então se eles pedirem Você me empresta um pouco Já era Você vai aprendendo A cultura No reino de Deus Você vai aprendendo A cultura do reino E a cultura do reino É generosidade É perdão É andar em amor Isso dói na carne Gente Sabe por que? Que a sua carne Quer viver a velha criatura E olha só Vai lá comigo em Efésios Olha só Aleluia Já até saltou aqui na minha bebê Efésios capítulo 4 Verso 17 Aleluia Estou no modo pentecostal Aleluia Rapaz Falar da Bíblia Para mim Das escrituras É a coisa mais gostosa Que existe Porque a Bíblia É o nosso fundamento Eu vou repetir para você A Bíblia é a nossa inspiração A Bíblia é o nosso fundamento Ela tem o sopro de Deus Efésios capítulo 4 Verso 17 Olha só o que que diz Isso portanto digo Na vaidade Na vaidade Dos seus próprios pensamentos Obsurecidos de entendimento Alheios a vida de Deus Por causa da ignorância Em que vivem Pela dureza Do vosso coração Os quais Tendo se tornado o que Insensíveis Se entregaram a dissolução Para com avidez Cometerem toda sorte De impureza Mas Não foi assim que Para os seis Que estão Que estão lendo comigo Aleluia Mas não foi assim que Obrigado Que aprendestes De Cristo Não foi assim Que nós aprendemos E como é que nós Aprendemos de Cristo Pela palavra Porque a palavra De Deus Ela é útil Para a correção Para a educação Na justiça Continue lendo aí Comigo em Efésios Diz Se é que de fato O tem desouvido E neles fostes Instruídos Segundo é a verdade Em Jesus No sentido de que Quanto ao trato passado Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências Do engano E vos renoveis No espírito Do vosso entendimento E vos revistais Do novo homem Criado segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da verdade Verso 25 Por isso Deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Nem deis lugar Ao diabo Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos O que é bom Para que tenha Com que acudir Ao necessidade Ou seja Você não vive mais Para você mesmo Quem vive Para si mesmo São os gentios E o apóstolo Paulo Está dizendo Nós não vivemos mais Para nós mesmos Trabalhe para que você Possa acudir As outras pessoas Verso 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe A palavra torpe Aqui não é palavrão Não gente É palavra que não edifica Hum Pastor Achei que era só palavrão É palavra que não edifica Outra pessoa E sim Unicamente A que for Boa Para edificação Conforme A necessidade Olha a sabedoria Agindo aí E assim Transmita a graça Aos que ouvem E não Entristeçais O Espírito de Deus Como é que nós Entristecemos Ao Espírito de Deus Gente Andando como gentios Você sendo nova criatura Não escolhendo O Senhorio de Cristo Não escolhendo a palavra Isso entristece O Espírito Santo No qual Foste selados Para o dia da redenção Verso 31 Longe de vós Diga longe de mim Longe de vós Toda amargura E cólera E ira E gritaria E blasfêmias E bem assim Toda malícia Antes Sede uns Para com os outros Benignos Compassivos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Em Cristo Vos perdoou Capítulo 5 Verso 1 Sede Pois Imitadores De Deus Como filhos amados E andai Em amor Como também Cristo nos amou E se entregou A si mesmos Por nós Como oferta E sacrifício A Deus Em aroma Suave Como é que nós Aprendemos isso Pela palavra Toda palavra Toda escritura Ela é soprada Ela tem um sopro De Deus E ela é útil Para mim E para você Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o homem De Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda boa obra Olha só o que diz Aqui na tela Salmo 33 Verso 6 Diz Pela palavra Do Senhor Pela palavra Pela palavra Do Senhor Foram feitos Os céus E todo O exército Deles Pelo sopro Pela ruach Pela inspiração Da sua boca Ele está falando Da palavra E do Espírito Como é que o mundo Foi feito Pela palavra E pelo Espírito Disse Deus Haja luz E onde é que estava O Espírito Pairando Sobre a face Das águas E o que ele estava Fazendo Esperando Uma palavra De Deus Quando você Libera A palavra De Deus Você coloca Fundamento Para que o Espírito Santo Possa agir Com base Nessa palavra Muitas vezes As coisas Não se manifestam Na nossa vida Porque ao invés De agradecer A Deus E colocar A plataforma Da palavra Nós estamos Reclamando O Espírito Santo Não age Quando há Reclamação Na sua vida É um patinho De fogo Murmuração O Espírito Santo Não age Quando há Ofensa O Espírito Santo Não age Quando não há Fato de perdão Quando você Não age Em amor A única Plataforma Que ele age É a palavra É a única Plataforma Quer que o Espírito Santo Aja Livremente Na sua vida Coloca a palavra Para ele É o tapete Vermelho Que ele precisa É a palavra De Deus Aleluia Nós não lidamos Com a Bíblia Como um mero livro Gente Não é um mero livro Para a gente Não é mais Um best seller Não é Marie Claire Aleluia Contigo Aleluia Ainda existe Contigo Também não sei Porque eu não leio Ti, ti, ti Hã? O livro Esse não é mais Um livro A Bíblia É Deus Falando Comigo A Bíblia É Deus Falando Comigo Quando eu vou Ler a Bíblia Gente Eu espero Que Deus Fale comigo Eu espero Que Deus Trate comigo Eu espero Que Deus Me corrija Eu espero Que aquilo Que eu estou Ouvindo Seja útil Para outras Pessoas Eu espero Isso Há uma expectativa No meu coração Há uma direção Quando você vai Ler a Bíblia O que eu vou Ler hoje Qual é o meu Devocional Do meu dia Há uma expectativa No meu coração De que Deus Se mova Gente Eu espero Que você venha Para a igreja Com expectativa De que Deus Se mova Eu espero Que você Abre a sua Bíblia Eu espero Eu espero Que você Ore Com a expectativa De ouvir A voz De Deus É relacionamento Gente Eu não sei Se você tem notado Mas no ano De 2017 A gente tem falado Muito sobre relacionamento Com Deus Sobre vida De oração Toda pregação Que tem aqui em cima A gente fala Alguma coisa Sobre oração Porque nós Precisamos nos lançar Como nós cantamos aqui Eu preciso Ir mais profundo Eu quero Ir mais profundo Há algo No coração Se você é da academia Da fé Eu espero Que você esteja Pegando essa pulsação Do coração de Deus Há algo Nos chamando Coletivamente Para a gente Ir mais profundo No rio de Deus Eu espero Que Deus fale comigo Não é apenas Mais uma oração Que eu pego E jogo para cima E vejo O que Deus vai pegar Da minha oração Não é sorte Gente Expectativa Eu oro E sei que ele ouve As minhas orações E se ele ouve As minhas orações Eu tenho a certeza De que ele responde As minhas orações Deus quer responder As suas orações O que nós precisamos O apóstolo Tiago Nos fala Manda a palavra Deus não resiste A sua palavra Ele exaltou O seu nome E a sua palavra Quando nós exaltamos O nome dele A palavra dele É a plataforma Que ele precisa Para agir na sua E na minha vida Portanto gente Olha só O Espírito Santo É o Espírito Da verdade João capítulo 16 Vai dizer Que Jesus Cristo Acendeu E ele não nos deixou Órfãos Alguém diga comigo Glória a Deus Você não está Órfão Ele diz Eu enviarei Outro consolador A palavra consolador É um advogado É alguém que está Com você É um do mesmo Tipo de Deus Do mesmo tipo de Jesus O outro consolador E ele vos guiará A toda a verdade Aleluia Porque ele é O Espírito Da verdade Quando eu estou Me relacionando Com a palavra de Deus Eu espero Ouvir a verdade Portanto o amor Pela palavra de Deus Gente É uma evidência Da liberdade Que o Espírito Tem na sua vida O amor Pela palavra de Deus Não trate A palavra de Deus Como um mero livro Olha só o que diz Oséias Aqui na tela Capítulo 8 Verso 12 Diz assim Ora Eu mesmo lhes escrevi Repetidas vezes Muitos E fundamentais Pastor Esse negócio de fé Está muito fundamental Está muito básico Eu não preciso fazer o alfa Por que Fazer o alfa Aleluia Fazendo mexão Para a Janine Aleluia Por que fazer o alfa É muito básico Olha só o que Oséias disse Eu mesmo Lhes escrevi Repetidas vezes Muitos E fundamentais Ensinamentos Da minha Torá Da lei Mas o povo Os rejeitou Como se fossem Complicados E não tivessem valor O amor Uma vida Cheia do Espírito O Espírito O Espírito E a Palavra São complementares Na nossa vida Eles andam juntos Jesus quando fazia Os milagres Quando ele operava Nessa terra Ele operava No poder Do Espírito Santo O Espírito Santo Quando revela Para a gente A Palavra Nos revela A Palavra de Cristo O Espírito E a Palavra Andam juntos A Palavra de Deus É o combustível Gente Aleluia Para inflamar Uma vida Cheia Do Espírito Número um Então A Escritura É Deus Falando comigo Número dois A Escritura É a única Autoridade Sobre a nossa fé E é interessante Que Martim Quando ele se levanta Para falar Sobre Essa parte Das características Da reforma dele Trazendo ali Só a Escritura Ele se levanta Para dizer isso Porque a Igreja Católica Naquela época Eles consideravam Três Três fundamentos Que eram Básicos Como autoridade divina Sobre o homem Número um A Escritura Número dois A tradição da Igreja E número três O que o Papa dizia Essas três coisas Eram para a Igreja Católica Naquela época Como autoridade divina Tradição da Igreja É autoridade divina Sobre a sua vida Era o que a Igreja Católica Dizia Martim Lutero Vem combatendo isso Dizendo Não, 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 não A única autoridade Sobre a minha fé É a palavra De Deus E você vê Paulo Ele não é contra a tradição Se você for Pesquisar lá Anote aí por favor 1 Coríntios 11, 2 Paulo fala de Reter as tradições 1 Coríntios 11, 2 Em 2 Tessalonicenses 2, 15 Estou te dando esses versículos Para você pesquisar em casa 2 Tessalonicenses 2, 15 Paulo fala de Permanecer firmes E guardar As tradições O que ele está falando aqui De tradição? Ele está falando de Hábito de vida Ele está falando da batida De viver na palavra Todos os dias De ter comunhão com Deus Todos os dias Você pega pessoas Como Daniel Que orava 3 vezes no dia Era um hábito Que Daniel tinha Ele disciplinava a sua carne Você pega Davi Que escreve dizendo 7 vezes ao dia Eu te louvo O que ele está falando? Eu tenho o hábito De louvar a Deus O hábito não é ruim O problema É quando esse hábito É vão É vazio Não tem relacionamento Com Deus Você faz porque Você tem que fazer É isso Que não é Que não é bom Olha só o que diz Marcos capítulo 7 Está aqui na tela Falando sobre A questão das tradições Sem vida Marcos capítulo 7 Verso 9 e verso 13 Diz E acrescentou-lhes Sabeis sempre Encontrar um meio De negligenciar Os mandamentos de Deus Com o propósito De estabelecer Diz a vossa própria Tradição Verso 13 Invalidando A palavra de Deus Pela vossa própria Tradição Que vós mesmos Transmitisteis E fazeis Muitas outras coisas Semelhantes Galatas Capítulo 1 Verso 8 e verso 9 Diz assim Acompanhe aqui comigo Mas ainda que nós O mesmo anjo Vindo do céu Vos pregue evangelho Que vá além Do que vos temos pregado Seja anátema Assim como já dissemos E agora repito Se alguém Não só o anjo Se alguém Vos pregue evangelho Que vá além Daquele que recebeste Seja anátema Ou seja Não reconheça O que está fora Da palavra De Deus Por isso Nós precisamos Ser como crente De Bereia Nós precisamos Ir a palavra E conferir Se o que o pregador Está falando Tem fundamento De verdade Estude A palavra Ame A palavra Faça da palavra O seu livro De cabeceira Faça da palavra O seu estilo De vida Olha só o que diz Isaías capítulo 8 Verso 20 E é interessante Que aqui em Isaías Capítulo 8 No verso 19 O povo está falando Gente Consulta os necromantes Consulta os espíritos Vai fundo Por que só Deus Se você tem outras fontes Aleluia E aí olha só o que Isaías diz aqui Verso 20 Na King James Atualizada Diz Respondereis Se posiciona Fala para o teu irmão Se posiciona Respondereis Você sabe quando uma pessoa Está contaminada Como diz O pastor L Naquela série Quando ele não responde Com a palavra Quando ele não responde A palavra Isaías fala assim Se levanta E responda O que se deve fazer É consultar A lei E aos ensinamentos Se eles não falarem De acordo Com essa palavra Certamente Jamais Poderão ver a luz Em outra versão Diz assim Se eles não falarem De acordo Com essa palavra Certamente A luz Não está neles Ou seja Não há evidência Do Espírito Santo Em alta A palavra de Deus É o nosso guia Não é o que o mundo Diz Não é o que a tradição Da igreja diz É o que a Bíblia Tem a dizer Número um Evidências do Espírito Santo Em alta A escritura É Deus falando comigo Número dois A escritura É a única Autoridade Sobre a nossa fé E número três A ação do Espírito Depende da palavra Revelada E é muito interessante Que quando a gente fala Da palavra revelada Uma ação Tem que ser feita antes Para que eu tenha Revelação da palavra E isso é Conhecer a palavra Conhecer aquilo Que você tem em Cristo Eu fui pensando Como é que eu podia Te ajudar Para você entender A importância Do conhecimento E eu fiquei Pensando que Você por exemplo Tem que saber Os direitos que você tem Como consumidor Por exemplo Se você não souber Os direitos que você tem Como consumidor Você não tem como Se posicionar E eu fui pesquisar Na internet Eu achei Tinha mais Eu achei pelo menos 20 Mas eu coloquei 3 3 leis Que a maioria Dos consumidores Não conhece Olha só a primeira A primeira Falando sobre Você sabia que você pode Suspender serviços De telefonia De internet De TV a cabo Por 120 dias Sem eles te cobrarem Nada a respeito disso Eu não sabia A lei diz que Se você tem Um ano de contrato Você pode suspender Vai que você vai visitar Um parente Na França Aleluia Je t'aime Paris Aleluia Arrivo à Brasil Arrivo à mamãe Vai que você vai passar Sei lá 3 meses lá 90 dias Você tem o direito De cancelar Suspender Perdão Suspender os serviços Sem custo Nenhum É um direito Seu Número 2 Olha só que interessante Você vai no hotel E lá tem uma plaquinha Dizendo Se alguma coisa For roubada A sua A gente não se responsabiliza Balela O hotel É responsável Por qualquer furto Por qualquer roubo Que aconteça Você sabia que até Nos estacionamentos De supermercado Que diz lá Se alguma coisa For furtada Que não é de responsabilidade Nossa Balela É de responsabilidade Do estabelecimento Nós precisamos saber disso Para que a gente possa Se posicionar Uma terceira Você sabia que Sabe aquela comanda Que você vai no seu No PF lá E aí você tem aquela comanda E diz lá Se você perder a comanda Mil reais Balela O estabelecimento Tem que ter um meio De controlar O que você gastou Eles não podem te cobrar Porque você Agora você também Não vai ficar perdendo A comanda A gente está falando De um estilo de vida Diferente Gente Se você perder a comanda Fala lá Eu gastei tanto A hashtag Fica a dica Mas você sabia Que é um direito Que eles não podem te cobrar Nós precisamos Conhecer Nós precisamos Do fundamento Da palavra Eu preciso conhecer Que eu conheço A verdade E a verdade Me liberta Eu preciso conhecer Que eu tenho direito A ser batizado Com o Espírito Santo E viver uma novidade De vida ainda maior Eu preciso saber Que pelas suas pisaduras Eu não serei curado Eu já fui curado Eu preciso saber Que em Cristo Eu sempre sou guiado Em triunfo Eu não preciso mais Bater a cabeça na parede Eu posso andar em triunfo Eu não preciso mais Andar de cabeça baixa Porque é Ele Quem levanta A minha cabeça Eu não preciso mais Andar em falta Porque eu sei Que o Senhor É o meu pastor E nada me faltará Eu não preciso andar Com medo Porque eu habito No esconderijo Do Altíssimo Eu preciso conhecer isso Mas além de conhecer Eu também preciso Da revelação Da palavra Olha só Quando a gente fala Voltando aqui um pouquinho Quando a gente fala De conhecer Olha só o que diz Esdras É um dos versículos Que eu mais gosto Esdras capítulo 7 Verso 10 Olha o posicionamento De Esdras aqui na tela Porque Esdras Tinha disposto O coração Para buscar a lei do Senhor E para a Cumprir E para ensinar Em Israel Os seus estatutos E os seus juízos Ele buscou a lei do Senhor Para cumprir Para fazer E depois Para ensinar Mateus capítulo 6 Verso 33 Buscai pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Nos serão Acrescentar Está falando de buscar Buscar conhecimento Provérbios diz Sobre tudo que você deve buscar Busca sabedoria Busca entendimento Adquire sabedoria Adquire entendimento É preciso então Haver Revelação Enquanto o conhecimento É a nossa parte Revelação É a parte do Espírito Revelação Não é a sua parte A sua parte É trazer conhecimento E abrir o seu coração Ele traz a revelação É a parte Do Espírito Olha só Efésios capítulo 1 Verso 17 Para que o nosso Deus O Deus Do nosso Senhor De Jesus Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito De sabedoria E de revelação É a própria A revelação É a própria ação Do Espírito Santo No pleno Conhecimento dele Salmo 119 E 130 A revelação Das tuas palavras Esclarece E dá entendimento Aos símplices O que ele está falando? Coração aberto Eu tenho conhecimento Da palavra Agora eu preciso Do Espírito Santo Para revelar Essa palavra Para iluminar Essa palavra Ou seja Mantenha O seu Espírito Cheio do conhecimento Revelado Da palavra de Deus É a única Real Necessidade Do nosso Espírito Nosso Espírito Precisa Do conhecimento Revelado Do Espírito Da iluminação Do Espírito Olha só O que diz Efésios Capítulo 6 Verso 10 Na Bíblia Viva Por último Quero recordar-lhes Que a força De vocês Deve vir Do imenso Poder Do Senhor Dentro de vocês Que poder É esse? A palavra Revelada A palavra Revelada A palavra Revelada Ela Ela dissipa Toda treva Toda ignorância Toda falta De conhecimento A palavra Revelada É necessário Então gente Terceiro passo Primeiro passo Conhecer Segundo passo A revelação Do Espírito Terceiro passo A bola volta Para a gente De novo No primeiro Conhecimento Está com a gente No segundo A revelação Está com o Espírito Terceiro Crença Crença A bola volta Para a nossa quadra Ele diz Agora que vocês Têm a palavra Revelada Ajam Com fé Com confiança Com expectativa Nessa palavra Meu último Volta para mim Mauro Aleluia Me ajuda Paráclitos Vai Vai É seu direito Eu sei Eu sei Aleluia O Espírito Não pode agir Onde a palavra Não foi conhecida Revelada E crida Não é apenas Ela ter Ela revelada No seu coração É a ação Com base Na revelação Conhecimento Sem ação Nesse conhecimento Não serve de nada Eu fiz faculdade Eu fiz faculdade De gestão De TI Aprendi lá Fazer cabo de rede Pergunta se eu sei Fazer um cabo de rede Hoje Tem que pedir ajuda Ao Arão Cadê o Arão? Aleluia Hashtag Fica o Merchão Aleluia Fica o TI Não sei Porque Eu não agi Com base Nesse conhecimento Simples assim Parei de praticar Você sabe Que a revelação Da palavra Ela não permanece Para sempre Preste atenção nisso Ela é como Uma árvore Que precisa Ser regada E se deixar De ser regada Ela perde Sabe o que ela perde? Ela perde valor E se ela perde valor Ela vai definhando E aí você não entende Porque quando você Começou a sua jornada Com Cristo As coisas aconteciam Tão rapidinho E as tribulações Vinham E você permanecia Fiel E parecia ser Mais fácil Apesar de não Ser fácil Parecia ser Mais fácil Mas é porque A revelação Da palavra Ela estava em alta Na sua vida E no momento Que você Deixa de valorizar A palavra de Deus A revelação Vai definhando E aí o inferno Vai invadindo E a palavra de Deus Dizem em Efésios Para nós permanecermos Inabaláveis Até mesmo Depois de haver Desvencido Tudo Permanecer Inabaláveis Em Cristo Como Valorizando A palavra de Deus Se revestindo Se revestindo Se revestindo Se revestindo da palavra De Deus Colocando o capacete Da salvação A couraça Da justiça O cinturão Da verdade A espada Da palavra Empunhando O escudo Da fé Calçando Os pés Com a sandália Da preparação Do evangelho Nós estamos De todas as formas Revestidos Da palavra E é isso Que nós precisamos Quer saber Se o Espírito Santo Está em alta Na sua vida Veja se você está Valorizando A palavra de Deus Amém Fique de pé Comigo por favor É para você Fazer o check-up Dentro de você Número um Veja se Jesus Cristo É o Senhor Da sua vida Verdadeiramente Veja se os princípios Dele Estão em alta Na sua vida Número dois Veja se a palavra De Deus Está em alta Na sua vida Se você valoriza Se você ama A palavra de Deus Aleluia Senhor nós te agradecemos Pela tua palavra Aleluia Aleluia Salmo 19 Verso 7 Diz a lei do Senhor O Senhor é perfeita Ela restaura a alma Ela converte a alma O testemunho do Senhor É fiel E dá sabedoria Aos simples Os preceitos do Senhor São retos E alegram O coração O mandamento do Senhor É puro E ilumina os olhos O temor do Senhor É límpido E permanece Para sempre Os juízos do Senhor São verdadeiros E todos Igualmente juntos Justos Ele está falando A palavra A palavra é perfeita A palavra é fiel A palavra da sabedoria A palavra é reta A palavra é pura A palavra Ilumina os olhos O temor do Senhor A palavra É límpida E permanece Para sempre A palavra É verdadeira E é justa Diz o verso 10 10 São mais desejáveis Do que o ouro Olha a valorização Para o salmista São mais desejáveis Do que o ouro Talvez a sua vida Esteja em correr Atrás do dinheiro Provérbios diz Busca sabedoria Busca sabedoria E você vai ver Como aplicar O seu dinheiro Como valorizar As coisas de Deus Como usar O seu dinheiro De maneira sábia E você vai ver Você chegar No final do mês E o dinheiro Sobrar Porque o que nós Pastor Helio Sempre fala O que nós precisamos Não é de mais dinheiro O que nós precisamos É de sabedoria Para usar aquilo Que Deus nos dá E o salmista Está dizendo aqui Isso tudo É mais desejável Do que o ouro Mais do que o ouro Depurado E são mais doces Do que o mel E o destilar Dos favos Além disso Presta atenção Aleluia Por eles Pela palavra Se admoesta O seu servo E em os guardar A grande recompensa Senhor obrigado Pela tua palavra A tua palavra Nunca volta vazia A tua palavra Sempre traz Recompensa A utilidade Da tua palavra A correção A educação A edificação Da tua palavra Quanto nós amamos A tua palavra Meu rei O quanto nós Valorizamos A tua palavra Provérbios capítulo 2 Desfile o meu Se aceitares As minhas palavras E esconderes contigo Os meus mandamentos Para fazeres Para fazeres atento A sabedoria Ao teu ouvido E para inclinares O coração Ao entendimento E se clamares Por inteligência E por entendimento Alçares a voz Se buscares A sabedoria Como a prata E como a tesouros Escondidos A procurares Então Entenderás O temor do Senhor E acharás O conhecimento De Deus Porque o Senhor Dá a sabedoria E da sua boca Vem a inteligência E o entendimento Ele reserva A verdadeira sabedoria Para os retos É escudo Para os que caminham Na sinceridade Guarda as veredas Do juízo E conserva O caminho Dos seus santos Então Entenderás Justiça Juízo E equidade Todas as boas Veredas Por quanto Aleluia A sabedoria Entrará No teu coração E o conhecimento Será Agradável A tua alma O bom siso Te guardará E a inteligência Te conservará Para te livrar Do caminho mal E do homem Que diz coisas Perversas Dos que deixam As veredas Da retidão Para andarem Pelos caminhos Das trevas Que se alegram De fazer o mal Folgam com as perversidades Dos maus Seguem veredas Tortuosas E se desviam Nos seus caminhos Para te livrar Da mulher adúltera Da estrangeira Que lisonjeia Com palavras A qual deixa O amigo Da sua mocidade E se esquece Da aliança Do seu Deus Assim andarás Pelo caminho Dos homens De bem E guardarás As veredas Do justo Porque os retos Abitarão A terra E os íntegros Permanecerão Nela Senhor Obrigado Pela tua herança Senhor Obrigado Pela tua vida Senhor Obrigado Pela tua palavra Que nos ensina Nos corrige Nos faz andar De maneira correta Nos faz ver O mundo De maneira correta Senhor Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu único filho O seu amado filho Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Senhor O que nós queremos É pai Ter essa comunhão Contigo A expressão Verdadeira Da vida eterna Aqui nessa terra Senhor Nós te conhecemos Através da tua palavra Senhor Da tua verdade Fala conosco Meu rei Fala conosco Oh Sopre nós O sopro de vida Através da tua palavra Obrigado Obrigado Meu rei Obrigado Obrigado Meu rei Obrigado Será que você pode agradecer Dois minutinhos Agradeça a Deus Pela sua palavra A Bíblia diz Em Isaías Que a palavra dele Não volta vazia Mas faz prosperar Em tudo aquilo Que ele a designou A palavra de Deus Não volta vazia Vamos abraçar Vamos fazer esse compromisso De abraçar A palavra de Deus De abraçar a verdade O que ele fala É a verdade A tua palavra É a verdade Santifica-os Na tua verdade Senhor Purifica-os Na tua verdade Meu rei Corrige-nos Na tua verdade Senhor Aleluia A tua verdade A tua verdade nos alegra Senhor A tua verdade nos alegra A tua verdade nos alegra Senhor Aleluia A tua verdade nos alegra Tu és o caminho Tu és o caminho Tu és o caminho És a verdade Tu és a vida Tu és o caminho És a verdade Tu és a vida Tu és o caminho És a verdade Tu és a vida Tu és o caminho Tu és a verdade Tu és a vida Tu és o caminho És a verdade Tu és a vida Não há outro nome Que salva Não há outro nome Que salva Não há outro nome Que salva Senão Jesus Cristo Filho Enviado por amor De nós Por cada um De nós Por cada um De nós Revela a tua palavra Aos nossos corações Revela a tua verdade Aos nossos corações Não queremos ser Como gentios Tendo a tua vida Dentro de nós Não queremos ser Alheios Mais a tua vida A tua voz A tua palavra Aos teus ensinos Não, 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 não Oh, mais e mais E mais e mais De ti Mais e mais E mais e mais De ti Mais e mais E mais A tua verdade Mais e mais E mais A tua palavra Eu quero mais E mais E mais Obrigado, meu rei Obrigado, Senhor Pela tua palavra Que nunca volta vazia Te agradecemos Te louvamos No nome maravilhoso De Jesus Leva-nos em paz Para os nossos lares Debaixo Da tua aliança De proteção É o que nós Esperamos E por isso Te pedimos No nome Maravilhoso De Jesus Que a igreja Que concorda Com isso Diga amém Diga glória a Deus E termine dando Uma salva de palmas A esse rei maravilhoso Que envia A sua palavra E nos chora Que envia